Os dias sem crise Bitch Fome No Fimato Brilha no sky Grito Isso Vai Livre Físio 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 Só te suporto Arrume essa porta Assume o controle Aqui se é só Físio 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 Bala na cabeça Quando o tempo sobe Quando a gente fecha Quando a gente corre Quando a gente corre Quando a gente corre